Música O nome da poesia é Todo o bem de amar Todo o bem de amar É o bem de ser amado Se pôr em seu lugar E deixar tudo encantado Um agrada o outro Aceitando o seu jeito Melhor é um encontro Que não causa rejeito Respeitar é fundamental Percorreremos seguindo juntos É a transparência do casal Compartilhar os mesmos assuntos Uma relação milagrosa Se tornando realidade Sois pura e graciosa Na real atualidade Nossos planos Vamos conferir Lembrar como decorador Cuidar bem Sem confundir Sendo o seu protetor Se gostamos no querer Do que é feito Para nós dois O otimismo Vamos ter E experiência Vem depois Esse que é o bem de amar Casal juntos Unidos E se respeitando Pronto Bom demais Mais uma poesia Para vocês Tarei mais poesias dessas Românticas Simples De todos os temas Do jeito que vocês gostam Então Muito obrigado Por assistir E ouvir essa poesia E até o próximo vídeo Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Ative o sino Beleza galera